Tava no fluxo, avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau Tava no fluxo, avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau Tava na rua, fumando baseado Chegou a minha amiga Tava no fluxo Avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau Tava no fluxo Avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau Tava na rua fumando baseado Chegou a minha amiga Tava no fluxo Avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau Tava no fluxo Avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau